É, xa bebe, com a esquerda? Aí, ué. Aí, eu vou te mandar um e entrar. Eu vou te servir agora depois de desimulou. Já estou te arrumando. Já temos agora o tempo. Tenhamos 54 até agora. Outro, está? Sim. Sim, esta é a maneira. É o que você quer dizer? É o que você quer dizer. Esse é o que é o que a terra. Quando que a terra estava quase toda toda a terra, ela estava um grande do que a gente falou sobre ele. E isso depois ainda não se resta o que a terra e a terra está descontada na terra para várias milhões de anos. O que é? O que é? e o mundo classifica. É isso que eu quero, eu quero dizer. Eu quero dizer geografia ou não? É o nome do meu livro. O que é o significado? É isso que o conhecimento. Ocehanography. Ocehanography. Ou ocehan. Ocehano. Ou ocehano. Oucehano oucehano. Ocehanography é a ideia da ilimente ou ocehano. É uma forma como geografia. Geografia. Geo. 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 Enquanto isso? A erzähltia. Geografia. Olá, usamos. Nós precisamos de saber qual é a língua do mundo. O que é a língua do mundo. Então nós precisamos de saber qual o o que é o mundo. E o que é a língua? É uma língua simples, mas devemos aprender de uma língua. 11% de margem da terra, e 71% de margem da terra. E toda a língua de margem de margem. O que é uma língua como nos chamamos na primeira vez. há aqui шие 5 o maior o maior propósito é o initiation flamante também orophy pineal é o initiation flamante e o hi-jei também o governo o retorno muito dom scratch para a palavra você a palavra para um grupo de名DI aparece o relaxation flamante A última halão ou seja aí 就是 o h Albert Einstein S eautre coisa outra coisa no colar em nosso mundo. É o nome da mônia. Mariana Tranche. Mariana, a mãe do mundo. Ele que descobriu esse lugar. Ela é tão tão longe de Indonesia. Também me disseram que eu vou entrar para um amigo. Para que nós não possamos mais agradecer. Este é o maricê-o, com essa velocidade. E é uma espécie de trabalho, você tem uma forma de fazer isso aqui, na América na América e na Ásia, na Ásia e na Ásia e na Ásia e na Ásia. Como vocês podem saber, é uma espécie de maria. Uma espécie de maria. O maricê-o é uma espécie de maria, A maria é um maria pequeno da vida da vida e da vida na África na África na África na África e da vida esse tipo o importante é que eles eles estão nos Estados nos Estados do chão. Ok? Nós temos... O Atlânto e o Atlânto tem um bocadinho que é muito bom. Por exemplo, temos... O bocadinho do chão O bocadinho do chão O bocadinho do chão E o bocadinho tem um bocadinho Claro, temos... O bocadinho do chão o que ele diz ae? Esse ál 토? Ae, o gente diz... tem um bocadinho Ae, os meninos? Onde Castro? Somos estão fazendo o boricicycle Por si é blu, O boricicycle 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 Então, o que nós temos de vermelho com as cores? Quer dizer, eu vou perguntar também. Você pode perguntar também. Quer dizer, essas coisas, olha, são coisas simples. Pode haver pessoas que não conhecem. E, claro, o Atlântico e o Atlântico e o Atlântico e o Atlântico e o Atlântico, estão relacionados com o Atlântico e o Atlântico. Claro, aqui é o canal Banama. O canal Banama é como o canal que se desfavou. Também o Atlântico e o Atlântico. Também temos aqui o Atlântico e o Atlântico. Para caso mesmo isso, isso é muito importante do a tono de Baiana. A cidade, para a cidade e Marcale isola, esta cidade também, אנחנו atlântico e o Atlântico. A cidade também, mas Torres na cadeira. A cidade também, eles, onde nós temos um marido também, esc我要 dar um marido, um marido também. Os marido também é um marido das portas, tanto que haram de marido e o Atlântico é aậmã e o Atlântico. um, porque o dia não está no meio ambiente, mas não está no meio ambiente, mas não está no meio ambiente, mas há um. んでuria boa a nossa qualidade. Além de fazer a coincidebre, mas porém ievemente ele checking... A simples partir do seu conflito. ... no meio deряdoa no an Danke Uro Portanto, em um pouco em um com o 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 A gente tem uma coisa como uma místia do anjo do anjo do Piano. Estou mais demorando todas as místas, aqui é o alcanço da arquivo de toda a místas do cartão. Aqui pela místas do anjo 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 do cartão do anjo do anjo do anjo do anjo do more. Claro que a gente fará para as místas do anjo do portão do Municipal da América do anjo do Rósia do. que tem em Sibaria e Finlandia, que é a cidade de Esquendina, e Grinlanda e Iceland. O marido do marido do marido também, mas a diferença é que o marido do marido tem um marido, não tem um marido. Mas no marido do marido do marido do marido do marido do marido também, isto é o marido do marido do marido, da também, no marido do marido do marido do marido. O marido do marido do marido do marido do marido do marido, organizando benefitingnicamente apenas três tristes tineslight anyode, arido do marido do marido do marido do marido. Ele pode ser chamada pelo marido do marido o marido do marido. Claro, ela não tem um marido de concurso, mas com ela em ór wouldtermes políticas das parceiras. As programas técnicas de Periodistas Un워 ¿ Presidentes e Estrela da em Sol par o Andrica, o Eks degree, engordnea em질ika em Erenda a Em caregiver e la Universidad o V colega, El que sejam com essas pessoas. Tem em sugestão de uma campanha de avanças, por isso mesmo. Bem, hoje temos que mais de uma campanha, temos que verão, tem cão de cocagem, em torno de um projeto, em assurri, em desculpa de um projeto, bem, na minha vida, em torno de um projeto, em torno de uma atividade, em torno de um projeto. Em torno de 67 em torno de um projeto, em torno de um projeto chamado Europa, orimyoэりômba ouimyoэропo ouimyohayton ouimyoấtou ог interc animales i'm anglobogen auras da que morar tuas são em cima. A alta muito. Mãe de quilômetros. O que? Faleu o que? Mas só que você viu que pode ter uma quantidade de ferro de ferro. Então eles fazem uma cifra. As pessoas fazem uma cifra. Cifra de foda. A forma que ela faz uma cifra de foda. Ela faz uma cifra de foda. A cifra de foda. E depois ela faz uma cifra. Como que ela faz uma cifra de foda. e como eles assistem a ver? Temos um tempo que não tem mais em queimado, não tem mais em queimado no colôr do céu, não tem mais em queimado, sobre a colôr do céu. Não, a colôr do céu ali, tem mais. E agora o colôr do outro, já foi um pouco por sobre isso. Foi presente em mais de cair, mas o colôr em queimado meio colôr, mas a colôr em queimado, a colôr do céu, a colôr do céu, então o colôr do céu, e a parte da região do mundo, tem uma água misturada, então, todo o mundo tem água, não só na terra da terra. O importante é que é o mesmo que a água e a água e a água é que a água é que é a água e a água que se torna para ter acesso a cair, como a terra que tem na terra. E podemos dizer, claro, temos a água, por exemplo, vamos dizer, o que é, na parte da água, a gente chama de água, a gente chama de água, a gente chama de 400 milhões de milhares, a nossa área tem de milhares de milhares, e o todo mundo do que seja, e todo o céu ou todo o céu do que seja, o céu ou o céu, o céu do que seja, como as pessoas do que são como o céu, e assim como o céu, para que seja, assim, a manter o lugar, eles estão construindo o cérebro no céu, o céu, como o céu, o céu do que seja, o que são, o céu do que são, com a números de água, que seja com água e a quantidade de água e a nível de água que é como o que acontece na nossa língua, então ele vai ser com água. Mas também a gente vai mostrar como o que vocês falam, que são os amigos que estão fazendo com o controle da família. Pode ser com a vida, e essa vida pode ser com a bacterias. Não é uma vida simples. Então nós chamamos de vida inteligente, mas não tem que ser uma vida simples, pode ser uma vida simples. Mas não é possível ter uma vida na dose mais alta, e assim, vamos nos procurar o próximo. Esse é o seguinte, o próximo. Esse é o seguinte, ele é o seguinte, que podemos misturar em vão. E certo, o seguinte, o seguinte que podemos crescer com essa estrutura. Acho que eles tentarem de fazer o mínimo de uma promissão a socialização da erwarten ao mês de mar Holocaust. m a a a água do marco de limão, a quimio de limão de limão, a quimio de limão de limão, você vê que 35 aqui no milão de limão, 35 no milão de limão, não é uma mato que é zero zero, e dois zero, então, ae? 35, então, cada litro de limão de limão de limão de limão, tem 35 gr de limão. Então, nós podemos fazer como isso? Vamos pegar um litro de limão e vamos ver o que é? Vamos ver o que é? Vamos ver o que é? Vamos ver que cerca de 35 mil reais. É claro que o flamante é diferente. Há um flamante de um flamante em português. Para onde se torne o flamante de estrelas. Ou seja, o flamante de estrelas. E o flamante de estrelas, então o flamante é muito forte. Então é um flamante de flamante. Por isso, nós vivemos em português. É isso aí em português. Neste lugar, é um flamante de estrelas, um flamante e um flamante. E um flamante de estrelas que nós vivemos em português. sobre isso e se chama, e as lojas de ohuio, é como se dizem mais uma loja para que ela seja muito jovem, pode chegar até 48 mil anos, claro, também as lojas de ohuio de oha, sempre como o comente de la Bardaweil, também o que é o que é que é atúnia para ovo para nós, então, para ovoio de açúcar no Coolão e Florence, então que ovoio de acú��요 é que não dá para ficar sem líquido, não dá para não para ficar sem maco ou vacteria, porque ovoio de acúlio muito alto, muito Então so Lá para que comecepssem o maiscolète e o que a maiscolha, e o que o maiscolha é poderá mais porque aceitação do maiscolha de sangra o maiscolha, o oxigênio com a maiscolha e o oxigênio, a mínima 25% e aí para o oxigênio oxigênio e hidrogênio, cerca de 11% e depois de colurine, claro, sodium colorido, é de melho para a carne, eles estão pegando ela de água, cerca de 2% e o sodium, sodium colorido, 1% e o magnésium é menos de 12% e depois de aqui também tem uma coisa mais forte, o carbono, o carbono, o carbono. O carbono, o carbono. O carbono. Tem coisas como o carbono, como o carbono, o carbono, ou o carbono. Então, o carbono é importante para a água e na terra. O carbono é importante para o carbono. Então, vamos ver aqui, para o ecossistema, chamar o ecossistema ou o biólogo. Todo o biólogo é a qual a qual a água ou a água. Qual a energia que vem do céu, ok? A energia que vem do céu. A energia que vem do céu, vai para ação para ação. Aqui tem uma árvore, uma árvore de árvore, e aqui tem uma terra. Há uma terra também. Aqui tem uma forma de fazer fotosensis e aqui tem uma forma de assim, como nós vivemos, como nós estamos artistas, o que é que é o que vivemos? a gente vive em cair. O que é que nós vivemos aqui... O que é que nós vivemos aqui... O que é o que nós vivemos em bota. Aqui é uma planta de plantas... Aqui é um planta de planta de planta em bota... Aqui é uma planta de planta, mas ela tem que증a a planta de planta mais ou na where a planta é uma planta que todos sabem o que nós possamos com in�ades na planta e a planta e a planta e outros plantas enfim... e o que a top. Então esse выглядит isso imsem Além dos deimente com a aush球agem e pelo wormício e na fake,OOOO. podemos dar para eles, pode pergunta compoundada sobre Pow middle-termtedra de gain fishedinha, a problema é bem a linguagem, não vou falar sobreitetos sobre as ind decisivees, pois você tinha certeza que tivermos mesmo com a Com qualquer coisa está ficando confundido na vila. da, da mouem muito. A gente vê a relação da aqui na da ae. Claro, na da ae. tem uma coisa aqui como a É, ae. E, Ae. Isso é muito alta. Ae. 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 . 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 Na área escada da Unidade do Porto e da Unidade do Porto, na área escada da Unidade do Porto e da Unidade do Porto e da Unidade do Porto, a área escada, agora fica o água de �úcuo, então o água , que fica o água do porto no arroz, é, o água vai ficar um água óulo e fruto. Mésis, por exemplo, você vai vir emettar a terra, isso é um água, o água. esse corpo. O suficiente. O suficiente para o suficiente. O suficiente para o suficiente. Pero quando você achou muito bem mais, você vai chegar. Ou então fica bem que o suficiente. Isso vai ser mais rápido. Então, a menos de alquilho e mais do出o, vai mais. Após mais baixo e mais acal ó sede. Ah, eu não vou falar sobre isso muito, então vamos ver com uma coisa chamada Thermocline. Thermocline, nós vamos falar sobre o mês de semana que está chegando, e nós não fizemos essa hora, então, eu acho que eu gostaria de ouvir de vocês, se você gostaria de ouvir de ouvir de ouvir de ouvir.